Música Oi filho, e aí, como foi na escola? Foi legal? Oi mãe, foi ótimo. Fui à secretaria pela primeira vez e o rapaz que me atendeu tinha muita dificuldade na comunicação. Na questão da matrícula. Entendi. Ele sabe língua de sinais? Não, não sabe mãe. A gente se comunicou por escrita, mostrando as coisas, né? E os documentos? Quais você precisou? Ah, vários. Identidade, CPF, endereço, o histórico escolar, o certificado de reservista, o comprovante de votação. Vários. Parabéns. Você cheirou com todos os documentos antes para entregar na escola, né? Ah, sim. Todos os documentos. Que bom, que fico feliz por ter conseguido fazer a matrícula. Beijo. Eu vou, tá? Oi mãe, tudo bem? Ei filho, tudo bom? Tudo bom. Que bom. Olha, consegui fazer a matrícula. Conseguiu fazer a matrícula? Sim. Você encontrou outros surdos lá? Não. Você lembra do rapaz que eu te falei da secretaria? Lembra? Lembro, que não sabia sinais. Sim. Ele aprendeu, mãe. Conversou comigo, se comunicou. Você conseguiu fazer a matrícula quando se comunicou? Que bom. Ele está aprendendo devagarinho, mas ele conseguiu conversar, se comunicar, ele criou estratégias e eu consegui fazer a matrícula. E você conheceu o espaço? Esse rapaz da secretaria me chamou para ir junto conhecer o NAPNI. É um núcleo que trabalha com acessibilidade e com pessoas com deficiência. E eu também conheci vários espaços. Que bom que você conseguiu. Fico feliz e aliviado. Eu também estou feliz, mãe. Hum, vou tomar um cafezinho. Obrigado, mãe.